Já estamos de volta e com uma notícia não muito agradável, mais de 59 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, é isso mesmo, e esse é mais um dado preocupante, já que na comparação com o mesmo período do ano passado, 2 milhões de pessoas a mais não estão conseguindo pagar as contas. O número de brasileiros negativados chegou a 59 milhões, 2 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. A estimativa por região do país mostra que o Nordeste concentra o maior número absoluto de negativados. São quase 16 milhões de consumidores nesta situação. O número corresponde a cerca de 39% da população adulta da região. Em seguida, aparece o sul do país, com menos de 8,5 milhões de inadimplentes, 37% da população adulta. As dívidas em atraso por setor da economia mostram que o maior avanço no número de pendências foi com os bancos e com as empresas concessionárias de serviços de água e luz. Mas as altas foram modestas, 0,5% em média. Já as dívidas com o comércio recuaram 1,14%. A maior retração foi no setor de comunicação, que engloba TV por assinatura, internet e telefonia, com recuo de quase 7,5%. Além de ser o setor com maior crescimento das dívidas em setembro, os bancos também têm a maior participação no número de pendências. 42% do total de dívidas em atraso no país são com instituições financeiras. O comércio aparece em segundo lugar, com 24% do total. A concessionária Nova Dutra registrou entre o dia 1º de setembro e 13 de outubro de 2016 a passagem de mais de 9.300 romeiros a pé com destino ao Santuário Nacional na cidade de Aparecida. Comparado ao mesmo período do ano passado, foram registrados mais de 7.700 pessoas. Isso representa um aumento de 21%. A concessionária Nova Dutra informou o balanço do último feriado realizado durante o dia 12 de outubro. Ela registrou entre o dia 1º de setembro e 13 de outubro de 2016 a passagem de mais de 9.321 romeiros a pé com destino ao Santuário Nacional na cidade. Um movimento 21% maior do que os números contabilizados entre os meses de setembro e dezembro de 2015, quando houve o registro de 7.735 romeiros. Também neste período foram registradas pelas equipes do SOS Usuário 21 atendimentos clínicos, em sua maioria maus súbitos como desidratação, torção no pé e falta de condicionamento físico. Também houve o registro de um atropelamento de romeiro no trecho da cidade de Arujá, na Grande São Paulo. Os números referem-se ao período compreendido entre terça-feira, do dia 11, e quarta-feira, o dia 12, e dizem a respeito aos 402 quilômetros da Via Dutra, entre as capitais São Paulo e Rio de Janeiro. Foram 49 acidentes, 51 feridos, uma vítima fatal, pane mecânica. Foram 162 atendimentos. E estacionamento indevido no acostamento foram 142, pneu furado foram 68 ocorrências, bateria descarregada foram 24 e 23 superaquecimento do motor. Thais Olovick, repórter setorial. E olha só, os juros do cartão de crédito voltaram a subir e alcançam a pior marca em 21 anos. As taxas passam de 460% ao ano. Eu disse 460% ao ano. E os dados são da Anefac. As taxas de juros das operações de crédito voltaram a subir em setembro. São 24 meses seguidos de elevações. Todas as linhas de crédito pesquisadas apresentaram elevação nas taxas de juros. No cartão de crédito, os juros subiram de 451% ao ano para 463% em setembro. É a maior taxa desde dezembro de 1995. No cheque especial, os juros ficaram em 309% ao ano em setembro. Em agosto, estavam em 296% ao ano. O nível mais alto dos últimos 17 anos. No empréstimo pessoal em bancos, os juros ficaram em 73% ao ano em setembro. Em agosto, eram 72%. Já a taxa de juros média para pessoa física estava em 8,13% ao mês em agosto. E foi para 8,24% em setembro. Cerca de 158% ao ano. Senai oferece cursos online gratuitos. Vamos aos detalhes com Gisele Ferri. Senai oferece cursos técnicos para habilitar profissionais. Para conversarmos mais sobre o assunto, falaremos agora com Flávio Máximo, que é coordenador pedagógico. Olá Flávio, quais as novidades do Senai? Oi Gisele, as novidades que temos no momento são a abertura de inscrição para os cursos técnicos, que começam dia 13 de outubro. Temos a faculdade também com inscrição aberta e a pós-graduação também. As inscrições, elas acontecem e vão até quando? As inscrições no momento vão até dia 26 de outubro, tanto para o TEC como para a faculdade e a pós-graduação também nesse momento. Quais os valores? Tem algum curso gratuito? Todos os cursos técnicos, as duas habilitações que nós temos na escola de mecânica e mecatrônica são totalmente gratuitas. A faculdade e a pós-graduação temos que ter um pequeno investimento. Quem que pode fazer e que documentos essas pessoas devem trazer até aqui? Todas aquelas pessoas que têm o ensino médio concluído ou em fases de conclusão poderão fazer propostas ou inscrever nesses cursos. Muito obrigada. Os interessados então podem comparecer aqui no Senai de Itaubaté. Gisele Ferri, repórter setorial. Agora na entrevista do dia, José Carlos Cataldi recebe a psicóloga Sandra Costa que comenta sobre as dificuldades da vida conjugal e dá dicas importantes para um relacionamento pacífico e saudável. O noticiário tem sido farto em situações de casais tidos como perfeitos que estão se dissolvendo. Acabamos de ver Brad Pitt e Angelina Jolie. Tivemos pouco antes, Fátima Bernardes e William Bonner. O que está acontecendo? Hoje nós vamos tratar desse assunto. Quando o amor termina? Se é que o amor existe? Será? Estamos recebendo aqui a psicóloga Sandra Costa. Ela é especialista no relacionamento familiar. A satisfação terá conosco, doutor. E o tema tem despertado grande interesse aqui na Rede Novo Tempo, na TV Setorial, que também transmite o sinal do programa Sem Tabus, da Lei de Alves. Ela tratou, inclusive, também desse assunto, escreveu um artigo que está bombando aí nas mídias, na rede social, a respeito dessa situação. Existe amor ou não existe? Ele tem início e tem fim? Como é que funciona essa história, doutor? O amor existe. E que bom que o amor existe. Eu costumo iniciar, para falar de relação, acho que é importante primeiro dizer o verbo mais complicado de se conjugar é o verbo relacionar. O outro não se submete docilmente aos meus desígnios. O ser humano por si só é carência total. Ele só se faz numa relação. Precisa dois para que eu existisse? Precisou. O amor existe. Nós elegemos alguém para amarmos, para convivermos e para construir a nossa vida. O amor existe. Ele não está afadado ao fracasso. Nunca esteve. Diz que tem uma história aí que tem que namorar todo dia. É por aí que funciona a coisa? Todos os dias. Como eu disse, a relação é um verbo complicado de se conjugar. Duas pessoas se unem em nome de quê? Desse amor. Nós não temos instinto. Não é instintivo estar com alguém. É amor. Algo que vamos construir dia após dia. Por isso, acho que essa fala de todo dia eu preciso namorar. Sim. E de que forma eu vou construir essa relação? Através dos anos. São muitos anos. E é importante o que vamos fazer, o que vamos adotar nesse meio todo, desses anos de convivência, para que eu possa dar sustentação para esse amor. Para que eu possa sustentar, inclusive, o desejo do outro por mim. Por estar comigo, por viver comigo, dia após dia, ano após ano. Penso que o filho une. Todos nós temos essa necessidade. Queremos, não só perpetuar a nossa espécie, mas formar essa nossa família. Damos continuidade a tudo isso que nós acreditamos. Acreditamos na vida. Não é assim? Por isso nós estamos com alguém, elegemos alguém. Então, no momento de uma relação... Então, no primeiro momento, vamos lá. Eu conheço alguém, existe aquele polo atrativo, algo funciona ali, neste outro, como um polo de imantação. Muitas coisas que eu identifico ali, eu gosto e eu conheço essa pessoa. A partir daí, vai se construindo o amor. O amor não é a setinha do cupido que simplesmente bateu lá e... Isso é só nas revistinhas? Isso é paixão, né? Isso é uma paixão. E é através desse gostar imediato, dessa paixão, vamos dizer assim, que eu passo a conhecer o outro. E a partir daí, eu elejo este amor. E de que forma o ser humano faz isso? Eu acredito, enquanto psicanalista, eu acredito que toda forma, tudo aquilo que a minha família passou, toda essa base de carinho, de afeto, como a família foi cuidando deste ser, desta pessoa, quando chega na adolescência, que vamos nos voltar para a descoberta do amor, para eleger alguém para estarmos juntos, que é a partir daí que vamos começar este processo, né? Isso vai alicerçar essa nossa escolha. E a nossa escolha, então, que passa a ser, depois de um tempo sexual, né? Está alicerçada nessa corrente carinhosa. E tudo isso que nós fomos vivenciando. E a partir daí, nós criamos a nossa família, esse nosso nicho. E temos, para termos também os nossos filhos, né? Então, o filho vai unir. E é interessante porque você tem esse primeiro período, né? O casal, um voltado para o outro, chegam os filhos. Os filhos vão intermediar essa relação. Quando esses filhos começam a crescer e se voltam, né? Para os estudos, ou crescem e vão embora, se casam. O casal, novamente, se vê à frente, um com o outro. E tomara que tenham construído uma boa base. Que quantas vezes nós vemos muitas relações se desfazerem neste momento? Que parece que eles não têm como se voltar um para o outro. A adolescência é fator de separação? Não. Filho não é fator de separação. Nem quando nasce, nem quando está em crescimento, nem na adolescência. Sabe, quando eu penso nessas famílias fantasiosas, eu vou chamar de fantasiosas porque, assim, ganham uma dimensão tão fantástica, quase que fantasística, né? De uma harmonia quase que do espaço sideral. A harmonia no espaço sideral, só lá mesmo que existe. Os opostos nos abrigam, né? Eu tenho meus opostos. Então, viver junto com alguém não é uma tarefa fácil. Todos os dias eu preciso fazer concessões, eu preciso fazer renúncias. E em nome daquilo que eu acredito, porque eu acredito que é bom estar com você. Doutora Sandra, psicóloga, psicanalista, está conversando conosco aqui sobre o relacionamento dos casais. E, doutora, a primavera está no ar. Será que isso pode ser tema de reconciliação? Mas nós vamos falar sobre isso no segmento da entrevista aqui no Repórter Setorial. Fique com a gente. Aguardo um instante, voltamos já. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL